Música Eles queriam encontrar as minas de ouro e prata lá do Peru Que é o Dourado De Eldorado E o caminho do Piabiru era transitado já pelos índios, pelos nativos da América do Sul Tanto os de lá de Cusco e os nossos daqui transitavam pelo Piabiru Que depois recebeu o nome de Estrada do Rio Canha ou já recebeu 93 Então eles vieram com o intuito de encontrar esse caminho e chegar no ouro e prata Depois do fechamento do Piabiru, esses judeus que estavam fixos aqui tiveram que subir no mapa até Recife O nosso mapa é parecido com Recife Você pode ter um porto, tem as ilhas, um arquipélago E em Recife foi fundada a primeira sinagoga do Brasil Os judeus daqui foram pra lá E de lá foram pra Nova Amsterdã Que hoje é Nova Iorque Se você pegar o mapa de Nova Iorque e o mapa de Caneia, são parecidos Tanto que uma das ilhas de Nova Iorque, a maior delas, chama Long Island Long Island em português quer dizer Ilha Cumprida E vence a guerra que conta a sua verdade Sim E o que passa por nós até hoje não é história, sim história A razão dos europeus virem para o continente sul-americano foi justamente o caminho de Piabiru Existiu uma ordem que se chama Ordem dos Cavaleiros da Cruz de Cristo Que surgiu depois da Ordem dos Cavaleiros Templários Quando a Ordem se juntou com o reino de Portugal Eles queriam encontrar as minas de ouro e prata lá do Peru Que é o Dourado De Aldourado E o caminho de Piabiru era transitado já Pelos índios, pelos nativos da América do Sul Tanto os de lá de Cusco e os nossos daqui transitavam pelo Piabiru Que depois recebeu o nome de Estrada do Rio Canha Hoje é SP93 Então eles vieram com o intuito de encontrar esse caminho e chegar no ouro e prata 500 anos atrás Logo quando os portugueses vieram para o Brasil Ou antes A história existia antes Mas eles sabiam Antes de declarar que o Brasil era território de Portugal eles já vinham aqui né Exatamente Os europeus já estavam aqui já A história é diferente do que conta né A história é diferente do que conta Porque São Paulo e o Brasil cresceu no quintal de uma escola de jesuítas Então quem vence a guerra é que conta a sua verdade Sim E o que passa por nós até hoje não é história Sim, é história É mentira É mentira Quando houve a aquisição na Europa Os judeus vieram para cá Antes dos portugueses tentarem colonizar o Brasil Os judeus de fato acreditavam que Cananeia seria a sua nova Jerusalém E aqui a gente pode afirmar que houve a primeira multinacional do Brasil Eles comercializavam cana de açúcar Que era uma commodity muito forte na Europa naquela época Usando o porto de Cananeia Aqui, para a gente ter uma noção Era a divisa do Tratado de Tordesilhas Aqui no sul de Cananeia Então era muito incerto se esse lugar era da Espanha Se era de Portugal Tanto que aqui na ilha do Cardoso Nós temos um arco do Tratado de Tordesilhas português Martinho Afonso fixou ali Que perto E quem são esses judeus? Quem eram esses judeus? Eram judeus vindos da Espanha Comercializando cana de açúcar Com o mundo todo E haviam navios do mundo todo Passando por Cananeia Pelo porto de Cananeia E levavam a mercadoria que era trazida pelo caminho de Peviru A SP-193 O estrado do Rio Canha Então Vamos falar de economia Como funcionava a economia naquela época? Não existia livre mercado Os reinos Não Sistema de troca Esquece Não tinha isso? Não Portugal Espanha, por exemplo Não sobreviviam Do que eles produziam E vendiam Não tinha um sistema de troca Não tinha um livre mercado O reino só era forte Se sua colônia produzisse muito Uhum E como é que Portugal Fixando colônia aqui Tentando comercializar Se depara Com Uma população Com uma tecnologia econômica Avançada Que não passavam pra ninguém Exceto pros seus Gêneros e filhos A tecnologia da cana Desses judeus E Martim Afonso Manda fechar o Peabiru Depois de muito conflito Assim em Cananeia Isso tá numa carta Pro rei de Portugal Na carta ele diz Que manda fechar Porque os portugueses Estavam se comunicando Com Os espanhóis Bom Não há problema nenhum Em conversar com o espanhol Pode fazer negócios, né? Exatamente A gente Acredita Interpreta Esse Comunicar Como comercializar Entendeu? E se você tem Uma potência Comercializando aqui No seu território Você vai deixar de lucrar Com a sua colônia Pro teu reino Entendeu? Uhum Depois do fechamento Do Peabiru Esses judeus Que estavam fixos aqui Tiveram que subir No mapa Até Recife Você pega geograficamente O nosso O nosso mapa É parecido com Recife Você pode Ter um porto Tem As ilhas, né? Um arquipélago E em Recife Foi fundada a primeira Sinagoga do Brasil Os judeus Daqui foram pra lá E de lá Foram Pra Nova Amsterdã Que hoje é Nova York Uhum Nova York hoje É o centro econômico mundial A Bolsa de Nova York É onde está Rolando o dinheiro Grande do mundo Uhum Então o projeto De Nova York Podia ter sido aqui Em Cananeia Seria O objetivo principal Era Cananeia Uhum Se você pegar o mapa De Nova York E o mapa de Cananeia São parecidos Tanto que Uma das ilhas de Nova York A maior delas Chama Long Island Long Island Em português Quer dizer Ilha Comprida Uhum Aquela ali É Ilha Comprida Olha só, cara Eu estava na Ilha Comprida É aqui do lado do canal Nossa Eu estava lá E Cara, que loucura isso, hein? E os indígenas Que moravam aqui Tipo, você sabe um pouco Da história Do que aconteceu nessa época aí? Sim Existe uma figura Importantíssima Para a história do Brasil Para a história de Cananeia Para nós entendermos O porquê Que esse lugar É O que é? O Bacharel de Cananeia Era um degredado Do reino português Que foi deixado aqui E aqui Ele fez aliança Com diversas tribos indígenas E é o pedaço dele Ele dominava Desde daqui Do sul de Cananeia Até São Vicente Então Então o porto Que Portugal fixou Em Santos O projeto Era em São Vicente Agora vamos lembrar De bandeiras O que foi bandeiras O que foram as bandeiras E quem foram os bandeirantes Quando Matinho Afonso Deligou a Pero Lobo Junto a 40 besteiros E a 40 espingardeiros Uma tropa de 80 soldados Eles entraram Eles entraram Piabiru adentro Com a primeira bandeira Da nossa história Afim de ter notícias Das minas de ouro e prata No término do Piabiru Acontece quando eles chegaram Em uma determinada altura Da trilha Eles foram surpreendidos Pelos índios carijós Que massacraram Toda a tropa Do Martim Afonso Ali morreu Pero Lobo Que era um homem De confiança De Martim E os 80 homens Matinho Afonso Logo desconfiou Do bacharel de Caranéia De ter conspirado Para matar O pessoal Entendeu? E deixou Em Iguape 150 homens Para Convidar O bacharel A prestar contas Aí Nós tivemos A primeira Guerra de europeus Em solo brasileiro A guerra de guardas Então Eu já falei Que Nova York Poderia ter sido aqui Por que Que eles vinham De lado Do Peru É do Peru De Cusco Para cá Isso é um mistério Milenar Muito antes É que você sabe Tanta coisa Vai saber que você sabe Isso também Não Isso eu ainda não sei Dos povos de lá Primeiro Eu procuro Entender Quem eu sou De onde eu vim E Para entendermos Nossa situação atual E para onde Queremos chegar Então Quando eu entender isso Quando Fecharmos a conta Aí sim Vamos ver O que significam Essas pirâmides Porque Será que tem Uma em Cananeia Será que não Será que é uma pirâmide Aquela ali? Ele falou que tem Uma pirâmide Em cima daquela montanha Ali Vou tentar Filmar aqui Olha gente Bem no meio Tem uma Parece que é uma pirâmide Tem um bico ali Eles dizem que é uma pirâmide Feita em cima daquela montanha Ali Um ângulo perfeito De 45 graus Como é que você Descobriu Essas histórias Eu tinha Pequenos fragmentos De pesquisa Curiosidade De curiosidade De leitor aqui Ali Mas não Todos esses Toda essa história Já organizada Com esses fatos Foi quando eu conheci Um escritor De São Paulo Mas ele mora aqui Na região E ele escreveu o livro Caminhos e Descaminhos Do Peabiru E nesse livro Tem todo o estudo dele Organizado Para nós Leitores E Quem trabalha com turismo Saber O que de fato aconteceu Nesse país E o Canané E o que você tem Diz da pirâmide lá? Bom Isso não é fato científico É Só Uma Suposição? Uma pulga atrás da orelha Será que é? Que os povos Incas Pré-incas Todo o fim de obra Deles Eles erguiam Monumentos Como uma pirâmide E como O Peabiru Foi feito De Cusco Para cá E não daqui Para lá Nós não tínhamos Essa tecnologia Pode ser Que ao fim Do Peabiru Tenha De fato Uma pirâmide Um templo Uhum Talvez Uma conexão Com lá Para que você acha Que servem as pirâmides? Para que servem? É Para que eles faziam isso? Eu não sei Muito bom Mas todos são Tem Um estudo Uma precisão matemática Incrível Com constelações Por exemplo As pirâmides do Egito São alinhadas Com estrelas E tem aquela lá Que pode ser Uma pirâmide Alguma coisa ali Escongida Milenar Nasceu uma floresta Em cima É Existe a tecnologia Alguém já foi lá Fazer algum estudo? Não que eu saiba Que eu saiba ainda não Mas quem sabe Acho que sim Já Vieram fazer estudos Por aqui Há muito tempo Muito antes de eu nascer Mas não sei onde foi parar Falando nisso Quantos anos você tem? Tenho 20 20 anos Um jovem Nós estávamos conversando Eu e a Miriam Como que nós paramos Num posto aqui Aí um jovem Fala um monte de história Legal aí pra nós Pois é Eu tive Você está estudando história Alguma coisa? Geografia Geografia? Ah, então você conhece Bem o Peabiru mesmo E as histórias, né? Das histórias Então você pode ter A oportunidade De conhecer Essa trilha Ela já existe Hoje ela é uma rodovia Aqui do estado de São Paulo A SPO 93 Então tá bom Aqui é o João O cara que trabalha Aqui no posto Viemos abastecer aqui Já começamos a bater um papo Falei Posso filmar? E ele já começou A contar as histórias Legal aqui Eu agradeço aí Pela Pela partilha, né? Compartilhar essas histórias boas Que isso É bom demais Com as histórias E, né? Que tipo Eu não sabia disso, né? Aqui podia ser Nova York Poderia E aqui ia ser O lugar mais rico do mundo Com certeza O Centro Econômico Mundial O Centro Econômico Mundial Interessante demais E será que Esses judeus Que Mandam aí Nos bancos do mundo Em Nova York Será que eles não têm Um objetivo De voltar pra cá? Ah, eu acho que não Mas vai saber, né? Isso aí é coisa Daquela época, né? Da facilidade dos rios, né? De transporte marítimo E tudo Agora hoje Outra logística Tá certo, João? Obrigado aí, hein? Obrigado pela história Pela partilha Depois eu publicar o vídeo aí A gente conversa Valeu, hein? Viagem Tchau, tchau Tchau E aí E aí